Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois de Maria, ninguém como São José. Meus irmãos, vamos nesse momento invocar a presença do Espírito Santo para que nós possamos viver com verdade, com entrega, com muita devoção esse vigésimo segundo dia da consagração que estamos fazendo a São José. Por isso, rezemos juntos. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amém. Amado São José, nós suplicamos a Vossa intercessão para que nós possamos aprender e cultivar cada uma das lições que tem reservado para nós neste dia. que essa virtude a qual iremos meditar possa ser fecundada em nosso coração, que com a nossa vida nós possamos colocá-la em prática, tentando ser cada vez mais semelhante a ti. Rogai por nós, São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, acredito que nunca foi tão fácil viver essa virtude como nos dias atuais. Nós vamos meditar em uma virtude que para muitos é muito difícil de praticá-la e parece até contraditório, não é? Mas a gente só consegue alcançar uma virtude conforme as oportunidades que nos são dadas para que nós possamos colocá-la em prática e saber se realmente é uma virtude ou não. Então, pode ser que para nós seja um martírio vivê-la, mas as oportunidades, e por isso eu digo que é tão fácil, nunca estiveram tão dadas, por assim dizer, a nós, né? porque hoje, nesse mundo, tudo é muito fácil. Nos custa esperar porque nós fomos acostumados a resolver as coisas de uma maneira muito imediata. Através do celular, por exemplo, em um clique nós conseguimos comprar, vender, resolver tantas coisas, né? Pedir comida, escutar música, assistir filme, enfim, pagar muitas, muitas coisas. E não que isso esteja ruim. Mas, pode ser que isso tenha nos acostumado a ter as coisas muito fáceis. E quando as coisas fogem do nosso controle, muitas vezes é difícil viver essa virtude da qual nós vamos falar hoje. Permanecer sereno e calmo pode ser muito desafiador, né? principalmente quando acontece isso que acabei de falar. Quando as coisas, elas fogem do nosso controle. E, acredito que você já tenha desconfiado de qual virtude nós iremos falar hoje. E o tema da nossa lição hoje é São José, espelho de paciência, rogai por nós. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a virtude da paciência. E se nós queremos ser como São José, devemos aprender dele como viver essa virtude, né? Como viver a paciência heróica que foi muito, muito abundante na vida de São José. Em Isaías 30, 18 vai dizer ditosos os que esperam no Senhor. E São José foi esse que esperou no Senhor durante toda a sua vida. São José é pra nós sem sombra de dúvidas esse modelo de paciência de paciência heróica. A vida de São José não foi fácil assim como acredito que a nossa também não seja, né? As oportunidades pra viver essas virtudes são muitas. São José provavelmente não acompanhou a Virgem Maria até a sua visita a Santa Isabel e teve que esperar no Senhor teve que esperar o retorno da sua esposa. Provavelmente São José também precisou esperar que o Senhor revelasse a ele o que acontecia com Maria no sentido de sua gravidez porque São José em momento algum desconfiou da inocência de Nossa Senhora mas ele teve que esperar em Deus pra que Deus o revelasse o que estava acontecendo, né? qual era a vontade de Deus sobre Nossa Senhora sobre a sua esposa e essas provas de paciência mostram para nós como foi desafiador como foi desafiador, né? a vida de São José que soube usar cada oportunidade pra crescer em paciência e em santidade aproveitando cada uma delas então hoje nós somos chamados a olhar as situações da nossa vida as situações que muitas vezes nos tiram do controle pra que nós possamos crescer também assim nós conhecemos e reconhecemos que temos uma virtude quando ela é provada aí sim nós podemos dizer que possuímos tal virtude então que nós possamos hoje olhar pra São José meditar na vida de São José ele não desperdiçou as oportunidades e nós somos chamados a também não desperdiçar as oportunidades e se cairmos na impaciência nesse desespero nessa agitação do coração que olhemos pra São José e peçamos força a ele pra que nós possamos levantar e assim como ele não perder as oportunidades mas usá-las como trampolim pra crescer na graça de Deus São José ele também mostrou essa paciência pra nós no Egito levar sua esposa e seu filho recém-nascido para um país com língua cultura religião e moedas diferentes deve ter enchido seu coração de ansiedade encontrar um trabalho por ali não foi fácil prover comida não foi fácil um abrigo pra sua família por exemplo deve ter sido muito muito difícil ele recordava também as vezes que bateu nas portas pra que nascesse o menino Jesus imagine que prova tão grande de paciência essa bater em uma duas três portas e não encontrar lugar pra os tesouros mais preciosos de Deus e nós quantas vezes diante de alguma situação na primeira oportunidade já perdemos a paz já nos desesperamos e São José hoje nos convida a ter essa perseverança nessa virtude a viver essa virtude com valentia com heroísmo veja o que diz aqui que pai e marido não estariam em um estado constante de ansiedade em tal situação ou seja ver a sua família sem abrigo sem comida sem trabalho São José ele não tinha noção de quanto tempo eles ficariam por ali no Egito mas ainda assim em todas as situações São José se encontrava sempre sereno amável calmo e abandonado à divina providência e esse é o exercício que Deus tem para nós nesse dia Deus te convida a mim e a você também para que nós possamos fazer esse exercício de nos abandonarmos sempre em sua divina providência confiando de que se espero no Senhor ele tem o melhor para mim e viver a virtude da paciência não significa não ter nenhuma prova não ter nenhuma tribulação não nós temos a vida ela é marcada por diversos momentos de sofrimento mas essas oportunidades elas devem nos fazer como alçar voo para Cristo aprender a vivê-las com sentido entregando-as sempre a Cristo confiantes de que a providência de Deus ela é ilimitada São José também por meio dessa lição nos fará crescer na virtude da paciência e confirma aquilo que acabei de dizer muitas são as provações talvez antes de assistir esse vídeo inclusive aqui para gravar esse vídeo muitas coisas aconteceram para que pudéssemos perder a paciência mas São José ele quer nos ensinar a fazer crescer nessa virtude as tentações as provações serão muitas muitas durante nossa vida nós gostando ou não de alguma situação nossa paciência será testada nós seremos testados no trabalho seremos testados na família seremos testados na faculdade em todos os âmbitos da nossa vida mas São José quer nos dar essa confiança hoje de que por mais difícil que seja passará e essa oportunidade e que essa é uma oportunidade para que nós possamos adquirir tal virtude então que hoje nós possamos exercer essa virtude da paciência de uma forma concreta vivendo de maneira compassiva com os outros especialmente com aqueles que nós conhecemos os defeitos São José ele viveu com duas pessoas perfeitas mas deve ser deve ter se deparado com frequência com pessoas difíceis e desagradáveis você também passará por pessoas desagradáveis na vida nesses momentos imite a São José imite a paciência a bondade de São José peça a Deus essa graça essa graça de que por mais que o outro lhe tire a paciência de amá-lo de amá-lo como Deus nos pede sejamos como São José gentil sereno e compassivo e que nós possamos oferecer sempre diante dessas realidades no trânsito no trabalho nas dificuldades com a família algo oposto quando nos pedirem a impaciência que a gente possa oferecer paciência quando nos pedirem alguma situação desagradável que nos tire que queira nos tirar do foco que nós possamos permanecer ali agradáveis descompassivo exercer a paciência e a compaixão sempre geram bem e essa sua resposta de paciência pode servir para a conversão do outro pode servir para a mudança de vida do outro a pessoa amável e paciente sempre é vitoriosa nessa ou na próxima vida São José Amarelo vai dizer o seguinte ele São José foi sempre imperturbável mesmo nas adversidades modelemos-nos segundo esse sublime exemplo e aprendamos a permanecer serenos e tranquilos em todas as circunstâncias da vida São José rogai por nós e como lição para esse dia de hoje para os que possuem o livro está na página 154 vamos ler o Cânon Romano e também vamos rezar a Ladainha de São José Ladainha em honra a São José Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvimos Jesus Cristo atendemos Deus Pai dos Céus tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós São José rogai por nós Ilustre Filho de Davi rogai por nós Luz dos Patriarcas rogai por nós Esposo da Mãe de Deus rogai por nós Casto Guarda da Virgem rogai por nós Sustentador do Filho de Deus rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo rogai por nós Chefe da Sagrada Família rogai por nós José Justíssimo rogai por nós José Castíssimo rogai por nós José Prudentíssimo rogai por nós José Fortíssimo rogai por nós José Obedientíssimo rogai por nós José Fidelíssimo rogai por nós Espelho de Paciência rogai por nós Amante da Pobreza rogai por nós Modelo dos Trabalhadores rogai por nós Honra da Vida de Família rogai por nós Guarda das Virgens rogai por nós Sustentáculo das Famílias rogai por nós Alívio dos Miseráveis rogai por nós Esperança dos Doentes rogai por nós Patrono dos Moribundos rogai por nós Terror dos Demônios rogai por nós Protetor da Santa Igreja rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo ouvindo o Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo tende piedade de nós Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens Oremos Ó Deus que por uma inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de Vossa Mãe Santíssima Concedei-nos Volo pedimos que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor Vós que viveis e renais por todos os séculos dos séculos Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E depois de Maria Ninguém como São José Amém 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 Amém